Hello gente, eu sou a Isa, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo hoje, ó, cenário diferente. Estou aqui na montanha, viemos para Guma hoje, e aqui tem alguns, várias montanhas para você, que a gente chama de ski resort ou snowboarding resort, geralmente é ski, snow resort, aí sim, para poder fazer snowboarding ou ski, skibunda, o que você preferir fazer na montanha. E hoje viemos fazer, porque é pela primeira vez que eu estou vindo fazer isso aqui no Japão, tem 5 anos morando aqui, então, bora comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Esse daqui é o banheiro que fica no estacionamento, a gente já deixou o carro ali, e aí você, a gente, é a primeira vez nesse aqui, bom, é a minha primeira vez fazendo isso, acho que precisa pegar aquele ônibus para subir até a montanha. A pista, ela está para esse lado aqui. Dá para subir, é por aqui, leva mais ou menos 5 minutos andando, e também tem a opção de você ir de ônibus, que é gratuito, né, o, como fala? O shuttle daqui, do, do, eu ia falar do um sim, do iski. Aqui, aqui viemos em amigos, então, Rô, Vinícius, Edu, Deia, Doi, estão subindo aqui. Decidimos ir andando, gente, andando, e olha que lindo está o dia. Viemos aqui alugar bota, né, tem uma bota aqui, o nosso amigo vai alugar roupa, e a gente vai pegar prancha também, porque não temos prancha, e eu não sei onde fica, acho que as pranchas ficam ali dentro. E estamos aqui provando os sapatos. Bota check, peguei aqui a minha prancha, ó, deixa eu mostrar para vocês, essa daqui que eles deram, simples, né, e agora, vou tentar ficar de pé. Viemos aqui na fila do ticket, porque tinha como comprar pela internet, acabou que não compramos, tem como você comprar também no 7-Eleven, que é na loja de conveniência, mas a gente preferiu comprar aqui, porque estamos aqui, e está tudo grande, as filas estão grandes, a do ticket só que é da gôndola, que é para subir nas montanhas mais altas, nas pistas mais altas e mais íngremes, você pega a gôndola, para você subir nas pistas mais baixas, você pega o lift, né, que só é aquela cadeirinha que você só senta, não tem segurança, nada, sabe, assim, na frente, e aí comprando o ticket, eu vou começar a treinar aqui embaixo. Estamos aqui, na verdade, eu e o Rodrigo que estamos ali, ó, ai, cadê, aqui, ó, estamos tentando. Estamos no lift para subir para a montanha mais alta, né, porque até então a gente estava treinando ali na montanha mais baixa, que ninguém ia nem forçar a levantar o andar, para ir nos passos, porque a gente vai continuar aqui. Ai, que medo! Mas, enfim, aí é assim que sobe, ó, não tem nem cinco, não tem nada. Assim que ele chegar ali, você só desce, porque ele não para esse daqui, ele só vai, tipo, vai, 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 sem caralho. Aí você tem que ficar com um pé sem, tá vendo? Agora bora, vamos até ali, nos preparar para colocar a prancha e descer, e descendo aos poucos. Essa daqui é uma das pistas iniciantes. Nesse resort que a gente está, que estamos, só tem duas para iniciantes. Essa é uma delas. Essa é a do YouTube. Pelo que... Ai, eu também com o YouTube. Tá, é difícil para levantar. Então a gente está assim, ai, estou descendo, aí eu caio, fica difícil de levantar, porque eu estou tentando fazer força, mas o Rota falando que não precisa fazer força, né, amor? É. E não vai, daí eu fico assim, ó, parada, tentando levantar. Tentando, tentando. E aí, isso faz com que eu demore para descer. Ó, tá vendo? Eu estou junta. E mesmo assim não foi. Vai, tenta levantar, vai. Tenta levantar e vamos descer, vai. Tenta levantar, vai. Tem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou esperando o pessoal. O Rô pediu katsudon, que é arroz, carne de porco. Isso aqui é ovo, né? E ovo. E misoshiro. Devolvemos aqui as pranchas, é só você chegar, entregar as coisas, aí você tira o sapato, tá vendo o pessoal tirando, entrega o papel pra eles e pronto. Aí como a gente deixou as nossas coisas aqui no locker, ó, pegamos as coisas e já era. Agora a gente vai pro carro aqui. Ah, a gente também tem que devolver esse cartão que é o passe pra um dia de esqui. Esse aqui é um passe que você compra e pode subir quantas vezes você quiser naquela cadeirinha que vocês viram mais cedo. Então, porque se você não comprar ele, você tem que comprar o tiquete avulso. E acaba que se você for subir várias vezes não vale a pena. Então, você compra e aí devolve, foi 5 mil, né? Sim. 5 mil ienes e aí eles vão devolver agora 500 ienes pra gente. E aí, resumindo, isso foi 4 mil e 500, né? Não. É que a gente pagou 5 mil e 500. Foi 5 mil e 500? É. Então foi 5 mil e 500 e aí eles vão devolver 500 pra gente. Aqui. Aham. Aqui? Mozão, aí normalmente a gente sai as coisas. Isso que tá escrito, né? É. Ler saudades da Oceano. A tecnologia é inimiga da Itavela, né? Voltando, decidimos parar aqui nessas paradas de estrada. Gente, estamos passados com essa. Tem até Starbucks ali. Né, amor? A gente tá passados de um cara. Olha quanta opção gostosa. É quase uma praça de alimentação de shopping. Prestem atenção. Coisas que você só encontra no Japão, né? Existe celular, fone de ouvido. E não é só aqui não, viu? No quanto é quanto. Esse foi o escolhido. O Rono, no caso, já está acabando. Ele comeu tempurá. E eu vou comer esse lá, né? Bom, meus amores, vocês viram como que foi o nosso dia fazendo snow. Nossa, eu amei demais. Eu nunca tinha feito. Foi minha primeira vez. Eu acho que eu falei no vídeo, né? Eu falei? Eu acho que eu falei. Mas se não, agora vocês estão sabendo. Foi minha primeira vez. Já tinha visto neve antes. Já tinha ido pra montanha. Mas eu nunca tinha feito o esporte em si. Praticado de fato. O Rô, ele já tinha feito esqui quando eu era menor. Porque o Rodrigo nasceu aqui no Japão. Enfim, ele morava numa região de montanha. Então, ele ia direto pra montanha. Então, ele já teve um pouco mais de facilidade do que eu, por exemplo. Mas, ainda assim, eu me surpreendi com o resultado. Porque eu postei nos stories e muita gente falou assim. Ai, nossa, Isa, você foi super bem pela primeira vez. Tem gente que não consegue ficar nem em pé. Então, acho que é uma coisa muito pessoal. Mas, enfim, eu fiquei feliz com o resultado. Inclusive, eu amei o esporte. E quero voltar mais vezes. E eu vou até responder algumas perguntas. Que eu sei que vocês vão querer saber um pouquinho mais como que funciona. Esse ski resort que a gente foi. Fica em Guma. Que dá mais ou menos 190 quilômetros de Tóquio. E saindo de Shibuya, né? E, assim, é super rolo. Um bate e volta de carro. Se você tem carro. Eu não cheguei a ver como que faz. Pra ir de trem. De trem bala. Ou, enfim. Ônibus. Mas, acredito eu que dê sim pra fazer também. Geralmente, esses skis e resorts. Eles têm alguns ônibus. Que como se fossem transfers. Assim, translados. Que te pegam em alguma estação principal. E te deixam até o ski resort, né? E pra gente passar o dia inteiro esquiando. Das 8h15 até as 5h da noite. Foi 5 mil ienes por pessoa. Você compra um passe. Que a gente chama de passe do lift, né? Você compra o lift barra gôndola. Pro dia inteiro. E aí, você consegue pegar. Sem que você precise pagar um ticket avulso. Pra cada vez que você for subir na montanha. Pra descer na pista. Então, fica uma coisa free. Você ganha um cartão. E coloca, tipo, dentro do casaco, assim. E aí, toda vez que você for passar pela catraca do lift. Ou da gôndola. Ela vai abrir automaticamente. Porque ele tá com o sensor. Então, vale super a pena. No lugar, tem como você alugar as roupas. Caso você não tenha. Ou também a prancha do snowboard. Ou então, o isqui, né? Que são duas mini pranchas, digamos assim. São duas mini pranchas. E mais aquele... Tipo um... Tipo um hiking pose. Eu acho que, na verdade, é um hiking pose. Não sei. Não sei como que chama aquilo, de fato. Aquele acessório, sabe? Que o isqui que você fica segurando. Então, você tem como alugar. E aí, quando você alugar a prancha ou o isqui. Já vem junto a bota. Mas também tem a opção de você alugar cada acessório separado. Então, só a prancha. Só a bota. Só a roupa. Só a luva. Se você esquecer sua luva. Enfim. É importante ter isso lá perto das montanhas. Porque, supondo que a sua prancha quebra. A sua bota fura. Sei lá. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, daí você não perde viagem e nem tempo. E aluga num lugar. E você precisa devolver no dia até as 5 horas da tarde. Nesse lugar que a gente foi. E, enfim. Ali é bem completo. Nesse lugar. Nesse esqui. Resort. Tem 16 pistas. Então, assim. Você consegue super ir pra várias pistas. Tem as pistas mais cheias. As mais vazias. Tem as pistas que são super altas. Pra quem já é intermediário. Então, avançado principalmente. Não no meu caso. Que eu sou iniciante. Mas, enfim. Eu acho que esse passeio é super diferente. Muita gente não imagina que dá pra fazer snowboard. E fazer snowboarding e skiing aqui no Japão. Mas o Japão é um país muito montanhoso, né? É uma ilha. E ao redor dele, praticamente, tem montanha. Então, super dá. Principalmente nessas regiões mais frias. Como o Hokkaido, que é o extremo frio do Japão. Fica no norte. Então, Hokkaido, Nagano, Guma, Nígata, Fukui, Niyamanashi. Enfim. Entre outros lugares que você consegue viajar. Fazer um bate-volto. Então, passar um final de semana. E aproveitar esse cenário maravilhoso de inverno que tem por aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se você já foi. Se você tem vontade. Se você tem medo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.